É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão DJ Pedro de Sorocaba E aí DJ Pedro de Sorocaba, solta o mandelão caralho Os menor ag do pole que só fuma no balu Chama essa vira de filha da puta, pra tu ver se ela não dá o que tem Hoje tu foi escolhida, tu é uma puta de sorte Agacha na posição e toma sequência de poque, 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 poque DJ Pedro de Sorocaba E aí DJ Pedro de Sorocaba, solta o mandelão caralho Os menor ag do pole que só fuma no balu Chama essa vira de filha da puta, pra tu ver se ela não dá o que tem Hoje tu foi escolhida, tu é uma puta de sorte Agacha na posição e toma sequência de poque, 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 poque DJ Pedro de Sorocaba E aí DJ Pedro de Sorocaba, solta o mandelão caralho E aí DJ Pedro de Sorocaba, solta o mandelão caralho E aí DJ Pedro de Sorocaba, solta o mandelão caralho E aí DJ Pedro de Sorocaba, solta o mandelão caralho